Olá malta, sejam bem vindos a mais um vídeo Hoje é um dia muito especial porque hoje fazemos 2 anos Como vocês podem ver eu arranjei-me toda para este dia Hoje trago um vídeo que é muito pessoal Eu espero mesmo que gostem e que me fiquem a conhecer melhor Eu estou muito, muito, muito feliz por estar aqui 2 anos neste canal E estamos praticamente a chegar aos 300 juros Por isso inscrevam-se aqui no canal Metam gosto neste vídeo, comentem Eu estou entusiasmada que não consigo parar de sorrir Por isso eu queria agradecer muito a vocês Que vocês deixam-me muito feliz e eu adoro também gravar vídeos E também se eu não tivesse feedback desse lado Porque gravar vídeos também não era muito... Percebem, tipo, sentia-me sozinha Se vocês não estivessem a apoiar-me Por isso quero agradecer-vos muito E espero estar aqui mais um aninho E pronto, e é isso Por isso vamos lá para o vídeo O primeiro facto é que o meu nome Eu vou ter o meu nome completo porque vocês não sabem Então o meu nome completo é Rafaela Priscila Mateus Carmo É que eu nunca gostei muito do meu nome Priscila Mas pronto, toda a gente diz Ai, um nome tão bonito E é tão raro haver uma Priscila Mas eu não gosto muito, ok? O segundo facto é que eu tenho 16 anos Faço anos de dia de Natal Dia mesmo 25 de Dezembro Não é 24 quando nós recebemos as prendas, ok? É mesmo dia 25 O terceiro facto é que eu adoro ver filmes É tipo o meu hobby, estão a ver? O quarto é que o tema de filmes que eu gosto mais de ver É os de terror porque está tanta adrenalina E fica a transferir as mãos e não sei o quê O quinto facto é que a minha estação preferida do ano é o inverno O sexto facto é por consequência ao inverno que é Eu adoro cheirar o cheiro tipo da chuva e da relva molhada E essas cenas todas E estar a ver um filme de terror com a minha mantinha E ouvir a chuva O sétimo facto é que Eu tenho minha irmã, já apareceu aqui no canal Vocês sabem E o oitavo facto é que Eu adoro viajar com ela Tipo passear, viajar Estar com ela Tipo eu adoro, estão a ver ela Tipo a melhor amiga das melhores amigas E por consequência há isso Também adoro ouvir a música ao salto dos perros Quando nós estamos tipo a viajar as ruas Adoro tirar fotografias, adoro E também adoro me terem fotografias Não tenho nenhuma cor preferida Se bem que eu corto um bocadinho viciado em cor de rosa Aquele cor de rosa assim mais clarinho Estão a ver? Tipo estão a ver, né? A minha comida favorita é lasanha Mas é aquela lasanha da minha mãe, sabem? Mas eu agora sou uma espécie de vegetariana Estão a ver? Eu já não como carne Só como peixe já não como carne Desde dia 10 de setembro Ou seja, já está quase a fazer o mês Porque não como carne Eu tenho um cantor favorito E esse cantor é o Bruno Mars Eu não sei se vocês repararam No meu último vídeo do Regressar as aulas A minha rotina escolar Que no meu roupeiro Eu tenho um póster dele E ele é tão fofo Tenho um cão chamado Kiko Que também já apareceu aqui no canal Eu gosto de andar de avião Gosto muito de andar sozinha à noite Isto agora parece um bocado estranho Mas antes de me deitar Eu tenho de ir sempre com o Kiko à rua Ou se não sou eu Os meus pais que vão Mas quando sou eu que vou à rua com o Kiko à noite Simplesmente tipo Não está parouro nenhum Não há carros a passarem Parece que só somos nós Que estamos naquele mundo E aquele momento é só nosso E eu adoro isso Quero mesmo muito, muito, muito Tirar um curso de maquilhagem A minha fruta preferida É a pera rocha É um vício Muito grande Que eu tenho testo Praticamente sempre Que é roer as unhas Outra coisa relacionada Com as fotografias É que Eu sou uma pessoa Que está sempre a fazer caretas Eu não gosto nada de Não sei Para ser séria Sabe? Tipo aquelas pessoas tipo Eu estou praticamente sempre a fazer caretas E quando é aquela foto séria Para publicarmos assim Em algum lado Eu sorriu Assim Vão ver? É a senhora sem que eu tiro a foto Eu não me considero uma pessoa antipática Outro fato sobre mim Que eu já me perdi nos fatos É que eu adoro, adoro, adoro amostras Tipo Que é de mim amostras? Eu adoro sentir a minha cara Quando acabo de fazer uma exfoliação Ou uma máscara Ou até achar de limpeza Tipo sentir E está tão suave Eu tenho assim uma relação Amor-ódio por glosses Porque até Agora estou a utilizar um gloss Mas Quando eu adoro mais os glosses É mais no inverno Que é do tipo Ai Este gloss fica-me tão bem Depois sai à rua E vai tipo Outro facto sobre mim É que eu adoro mais a cidade Do que o campo Pronto Sou uma menina da cidade Gosto muito de comprar O quê? O que é que será? Maquilhagem É claro Tipo Se eu compro tipo Muita Sim, muita maquilhagem Tipo a minha semana Corre-me logo toda bem Outro facto sobre mim É que eu sou oficiada Em comprar cadernos Tipo aqueles caderninhos fofinhos Sabem? Tipo este Estão a ver Também Sou uma boa oficiada Em comprar bolsinhas Olha Espera aí que eu vou-vos mostrar Ok Estão prontos Uma bolsinha Tenham lá coisinhas lá dentro Uma bolsinha Outra bolsinha Também tem lá coisas lá dentro Outra bolsinha Outra bolsinha E outra bolsinha Tipo O que será? Que está lá dentro de uma bolsa Bolsas Claro Eu adoro Eu odeio Que as pessoas me chateiem Quando eu estou a ver um filme Por isso é que eu gosto de ver filmes Quando estou sozinha em casa Quando for grande Eu quero ter um palcão Para a minha maquilhagem toda Eu adoro ver-me com caracóis Por isso é que eu fiz caracóis Estão a ver aqui Muitos caracóis Para vocês Outro facto sobre mim É que eu já pintei Mais de 10 vezes o cabelo Acho que sim Eu odeio sentir Que o meu dia não foi produtivo Adoro sentir O cheirinho Da roupa lavada Sabem? Adoro fazer visitos de estudo Não só porque Eu aprendo muitas coisas nesse dia Mas também porque É um dia em que a escola Tipo É divertida Sabem? E tipo Estamos com os nossos amigos E fazemos super feliz Também já vos levei Para muitas visitas de estudo Por isso passem pelos vlogs do canal Eu nunca usei aparelho Mas Eu quando era pequenina Tinha estes dois dentes Que são bem grandes Estão a ver Com canta falha Ou seja Era uma aqui E outra aqui E fui muito gozada Na escola Tipo Chamavam-me coelho Chamavam-me tipo Hipopótamo E depois Para além disso A minha mãe sempre gostou Com os meus dentes Nunca gostou dos meus dentes A minha mãe Até agora Ela também não gosta dos meus dentes E sempre que eu se rio tipo assim Estão a ver Ela faz tipo Ai mete o lábio mais para baixo Para não parecer que as minhas dentes Não estão Tão grandes E foi Mas como imenso Para mim Uma das melhores sensações É arrepiar-me Eu adoro arrepiar-me Tipo adoro E o último fato de todos É que eu adoro ser youtuber Adoro ser youtuber Adoro gravar vídeos Claro que também tenho alguns estresses A editar os vídeos Porque às vezes o meu editor É malzinho para mim Mas Eu adoro a sensação De publicar um vídeo Aqui no canal Ai temos vídeo no canal E esse foi o último facto Eu espero que tenham gostado deste vídeo Espero que agora se sintam Que temos agora uma ligação maior Porque vocês já me conhecem Deixem nos comentários Algum facto Que vocês tenham em comum comigo Não se esqueçam de pôr um gosto Não se esqueçam também De subscrever o canal Aqui em baixo Naquele botãozinho vermelho E pronto E foi isso o vídeo Eu espero que tenham gostado Muitos beijinhos E nos vemos no próximo vídeo Tchau 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 Tchau